Todo ser humano tem um buraco dentro de si, que esse buraco tem o formato de Deus. Só Deus pode ocupar esse lugar. Tem uma coisa no nosso coração, um espaço, que é o espaço onde só cabe Deus. Você pode tentar preencher aquilo com riqueza, com fama, com emprego, com sucesso, com inclusive várias outras coisas do mundo, mulheres, carros. Nada vai caber ali. Ali só cabe Deus. Enquanto você não preenche esse lugar, todas as outras coisas ficam sempre faltando um sal, fica sempre faltando alguma coisa. E quando Deus ocupa esse lugar, na verdade, tudo ganha mais sabor, tudo ganha mais sentido, sabe? Então, tem sido muito boa essa caminhada. Não é uma caminhada fácil, a gente sabe, assim, se assumir católico no meio artístico. As pessoas estranham muito, eu levo umas pauladas de vez em quando. É? É. E engraçado, né? Que quando eu voltei pra igreja, já fazem vários anos que eu voltei pra igreja católica, eu falei, cara, que legal, eu tô voltando pra igreja do Brasil, assim, vai ser muito bom, eu vou receber muito carinho, mas recebo cada paulada também, cada pedrada. Sabe? É, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo e tal. E às vezes, ideias que são ideias de fora da igreja. Às vezes você vê, cara, mas isso que você tá falando da igreja, isso não é a igreja. Isso é o que te falaram da igreja. É, eu tinha uma devoção por Jesus e também sempre tive um amor por Maria muito grande, assim. Inclusive, quando eu volto a rezar, trazido por um amigo protestante, ele me convidou várias vezes pra ir com ele na igreja. Eu sou muito, sou eternamente grato a esse amigo, William Santana, surfista, surfista de onda gigante hoje em dia. E eu fui na igreja dele e, assim, tenho todo o respeito pelos irmãos evangélicos, todo respeito mesmo, mas, assim, eu sentia que o meu amor por Maria não tinha encontrado ainda ali uma casa. E aí, os anos foram passando e eu, um dia, respondi numa entrevista, assim, alguém me perguntou, sempre pergunta pros atores, né, o que você quer interpretar que você nunca fez? Eu falei, quero fazer Jesus Cristo lá em Nova Jerusalém. E eu não sabia que era Nova Jerusalém. Tinha anos que eu tinha visto isso na minha infância, ao vivo, no Jornal Nacional, sei lá, e saiu, assim. E aí, me liga um cara e fala, eu que faço o elenco, você quer fazer? Eu falei, quero. Que da hora! Aí, ele me liga daí um tempo e fala assim, olha, já fechamos com um cara pra fazer Jesus aqui, você quer fazer Herodes? Eu falei, não, não, eu quero fazer o cara. Eu quero fazer Jesus, meu Deus do céu. Aí, duas semanas depois, ele ligou, caiu aqui o ator que ia fazer Jesus, você quer vir, eu tinha a data, tudo certo, e aí eu fui ler os evangelhos, eu já vinha me aproximando do estudo do Antigo Testamento e tal, mas, assim, por fora da igreja. Fui lá, gravei as cenas de publicidade, volto pra Brasília no final do ano, pra passar o final do ano com meu pai e com a minha mãe, escutei o sino da igreja São Francisco, que é perto da casa da minha mãe e do meu pai, tocando assim, e falei, nossa, que saudade de ir numa missa. Aí, voltamos de férias, eu fui pra uma igreja, assim, e a missa fez todo o sentido, um sentido que nunca tinha feito na adolescência, quando eu tinha feito aquela catequese de colégio, pra primeira comunhão e tal. Eu ouvi aquilo e falei, nossa, isso aqui, ainda fui estudar um pouco mais sobre a missa, porque eu queria entender o que era aquilo, por que eu ajoelho agora, o que está acontecendo na hora que a hóstia está sendo consagrada, o que significa cada coisa. Aí fui entendendo uma beleza da igreja que eu ainda não entendia e fui ficando, fui ficando, fui gostando de estudar cada vez mais. E é isso, aí as coisas vão entrando num lugar, porque acho que você ordena o seu amor de uma maneira, é isso, ordenado. Você coloca o seu amor de uma forma ordenada, primeiro a Deus e aqui embaixo tudo mais, assim. E quando você joga o seu amor maior a Deus, parece que você aprende a amar melhor a terra também, a família, os outros, o próximo, o desconhecido, sabe? Então, cara, a vida melhorou muito. O nosso casamento, então, fez assim, ó, decolou.